Fala pessoal, tudo bem com vocês? Até mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem restaurar a sua câmera aqui no seu Redmi 10A Pra você estar fazendo esse processo é muito simples Primeiramente você clica aqui na sua câmera, tá? Clicando na sua câmera você vem aqui com o seu perfil Clicando no seu perfil você vem até configurações Clicando em configurações pra fazer o processo de restauração da câmera Você vai descer, tá? E vem aqui em restaurar configurações padrão Clicando aqui vai aparecer o restaurar configuração padrão Eu restaurar as configurações padrão da sua câmera Você aperta em OK E pronto, você vai ter restaurado a sua câmera pras configurações padrões Toda e qualquer alteração que você fez na sua câmera Ela vai estar voltando ao normal Por exemplo, quando você chega aqui ela já dá boas-vindas Como se fosse a primeira vez que você estivesse acessando ela Então você aperta em aceitar Aí você vai configurar aqui a localização e as coisas dele aqui, certo? Então como vocês podem ver É você formatar a sua câmera, você restaurar a sua câmera Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui Até a próxima, valeu e tchau pessoal